E também estamos monitorando a situação em São Paulo, porque acredite, ainda tem gente sem energia elétrica na cidade. Termina hoje o prazo para que a Enel restabeleça a luz na capital paulista. Até agora, cerca de 300 mil imóveis, eles continuam sem energia elétrica. Isso desde sexta-feira. Renan Fiusa, atualiza pra gente como é que está a situação em São Paulo, hein? Desde sexta-feira, muita gente aí sem energia elétrica. Serviço essencial. Bom dia. Tudo bem, Carol? Ótimo dia pra você. Boa terça-feira pra todo mundo. Serviço essencial e aquele caos, né? Aquela bola de neve. Um dia, dois dias, três dias sem energia. Situação bastante complicada. Imagina só o prejuízo pro comércio, para moradores. Enfim, tudo isso. A gente sabe que o governador esteve reunido ainda ontem com representantes das concessionárias que fornecem energia aqui pro estado de São Paulo. Inclusive, ontem eu conversei rapidamente com ele se a gente tinha alguma resposta a respeito desses encontros. Ele disse que não. Mas aí a gente teve essa reunião e ele falou, olha, precisamos de urgência para a religação desse serviço para essas 300 mil moradias. A gente está falando de mais de 2 milhões de residências, estabelecimentos que foram prejudicados com esse apagão total. E ainda, até ontem, até o último balanço, a gente, claro, devemos ter atualização ainda hoje. Mas até ontem tínhamos pelo menos 300 mil moradias sem luz. Imagina só que complexo tudo isso, né? A Secretaria Nacional do Consumidor também deu prazo de 24 horas para que a Enel dê uma resposta do que está sendo feito, o que aconteceu. De fato, inclusive, a gente tem a informação também dos pedidos, né? A Enel já tem aí os pedidos encerrados. Então, hoje, hoje, hoje tem que religar pelo menos essa totalidade da energia para essas residências, né? A gente tem também algumas informações que o diretor-geral da Aneel, a Agência Nacional de Energia, o Sandoval Feitosa, esteve aqui na capital paulista em duas reuniões. A primeira delas com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e também representantes da concessionária para resolver a situação aqui na capital. E a segunda, como eu havia dito, no Palácio dos Bandeirantes com o governador do estado de São Paulo. E aí a gente tem algumas informações adicionais. Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa de São Paulo, de onde a gente fala aqui também, todo mundo pedindo informações e respostas urgentes para as concessionárias. Inclusive, há previsão da criação de uma CPI para tentar investigar, apurar o que está acontecendo, porque a situação é bastante complexa. A gente sabe que foi um evento acima do normal, acima do esperado. O próprio governador Tarsísio de Freitas disse que foi algo jamais visto, né? Mas a gente sabe também que aí é uma outra questão. Mudanças climáticas. Aí a gente entra num outro patamar de conversa. Mas, acima de tudo, a gente já está falando de moradias que, isso desde sexta-feira, de residências e comércios que se encontram nesse momento ainda sem energia. A gente tem uma outra informação que acabou de chegar. A nossa produção nos traz essa informação. O Ministério Público de São Paulo vai receber também hoje representantes da Enel aqui na capital paulista, a fim de tomar conhecimento de informações sobre as medidas da direção, da companhia, no sentido de solucionar essa problemática toda. Então, a gente está trazendo aqui vários pontos de vista, várias cobranças feitas por órgãos competentes para saber do que, de fato, está sendo realizado, o que aconteceu. Porque a gente não tem, né, Carol? A gente que vem monitorando e acompanhando uma resposta efetiva das concessionárias que fornecem energia aqui para o estado de São Paulo, principalmente para a capital paulista, do que pode ter acontecido. A gente sabe que teve um apagão generalizado, mas, assim, de concreto, se houve falha, se houve algum problema adicional, algo que nunca tinha acontecido, a gente não tem essa resposta. O fato é que a gente tem, sim, 300 mil moradias ainda, das mais de 2 milhões que foram atingidas no estado de São Paulo, ainda sem energia e, obviamente, todos os órgãos competentes, políticos, todo mundo aí pedindo resposta e a gente, claro, segue monitorando e vai atualizando aqui ao longo do novo dia. Aliás, a gente deve dar um giro aqui na capital paulista, porque, além disso, tem toda aquela questão de reestruturação da cidade, porque árvores caíram, muita ventania, e isso aí acabou prejudicando o andamento da cidade e, claro, a estrutura física da cidade, fiação, residências que foram atingidas, comércio, árvores que caem, enfim, tem que fazer a limpeza urbana, é tudo muito complexo e a gente vai estar de olho com toda certeza. Carol, devolvo para você. Para circular pela cidade, né, Renan, trazendo um pouco do relato do dia a dia para quem mora em São Paulo, ontem circulando pela capital paulista, ainda semáforos desligados, ainda árvores caídas pela cidade. Quando aconteceu esse temporal, na sexta-feira, mais de 200 árvores caíram, 500 semáforos foram desligados e a situação, a previsão, é que seja normalizada hoje. A questão é, hoje, terça-feira, ainda 300 mil pessoas sem energia elétrica. A gente segue monitorando. Renan, até já. Renan, Fiuza trouxe para a gente várias visões em torno desse assunto, algumas declarações. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, por exemplo, o Sandoval Feitosa, Ele afirmou que não tinha previsão da gravidade das chuvas que deixaram milhões de pessoas sem energia em São Paulo. Nesse momento aqui, nós não tínhamos, as distribuidoras, não tinham nenhuma previsão da gravidade desse evento. Então, de alguma forma, sabia que haveria uma chuva. Os próprios sistemas de detecção também do Estado identificaram a chuva, mas não conseguiram precisar a sua extensão e a sua gravidade. Então, precisamos também atuar em conjunto com os órgãos de meteorologia para ver, na medida do possível, como é possível melhorar essa previsão. Houve essa reunião ontem, portanto, da ANEL, com representantes do Executivo, também com representantes da concessionária e da distribuidora de energia em São Paulo. Lembrando para você do seu direito, você que foi afetado por essa falta de energia elétrica, a Secretaria Nacional do Consumidor vai investigar esse caso envolvendo a interrupção do fornecimento de energia em São Paulo. O secretário nacional do consumidor disse que a ANEL vai ter que ressarcir todos os prejuízos. Tem a previsão em contrato ou não, ela é obrigada a ressarcir, que a responsabilidade é dela, ela presta o serviço à luz da legislação em vigor, basicamente o Código de Defesa do Consumidor. Então, não precisa estar no contrato. Não há necessidade de previsão no contrato e a desculpa de que, olha, foi uma catástrofe sem precedente, que toda vez que acontece é sempre sem precedente. Ah, não, a culpa não é nossa, a culpa é da chuva. Não, repito, tem que demonstrar que medidas foram adotadas para prevenir prejuízos e que essas medidas não foram suficientes. Agora eu quero saber quais foram as medidas.